E apesar de ter sido uma festa bonita, após o Réveillon, a Orla do Guaíba amanheceu com muito lixo pelo chão. Mesmo assim, a quantidade recolhida este ano diminuiu em relação a 2019. A Prefeitura espalhou 50 tonéis e 30 contêineres pela Orla, o dobro do que foi colocado no ano passado. Logo cedo, uma equipe de cerca de 40 garis iniciou a retirada da sujeira no chão. Foram recolhidos 1.800 quilos de lixo, enquanto no ano passado o número chegou a 2 toneladas. Foram utilizados 455 sacos para o recolhimento.